Música Escarro fica o tempo que não deixa opção Vida louca, passageira, corre na contramão Passam todos com tudo, com nada Buscando um abrigo no meio da estrada A liberdade que escolhi Tenho preço alto pra viver Aposto tudo pra ser feliz E do acaso fico a mecer Mas quando olho para trás Vejo minha vida E tudo que construí Nunca foi em vão Pois quando penso em desistir Percebo que é tarde demais Diante de tudo que conquistei E do que posso conquistar Do que posso conquistar Por tudo que eu aprendi E pelos erros que precisei E pelos erros que precisei reconhecer Valeu a pena Tudo que passei As lições que tirei As lições que tirei Nunca foi em vão Nunca foi em vão Nunca foi em vão Pois quando penso em desistir Percebo que é tarde demais Diante de tudo que eu aprendi Diante de tudo que conquistei Escaço fica o tempo Escaço fica o tempo que não deixa opção Vida louca passageira Corre na contramão Passam todos com tudo Com nada Buscando um abrigo No meio da estrada A liberdade que escolhi Tenho um abrigo Tenho preço alto pra viver Aposto tudo pra ser feliz E do acaso fico a descer Mas quando olho para trás Vejo minha vida E tudo que construí Nunca foi em vão Pois quando penso em desistir Percebo que é tarde demais Diante de tudo que conquistei E do que posso conquistar Do que posso conquistar E do que posso conquistar